Eu cumprimento todos os colegas presentes e já logo digo que é uma grande honra, um prazer muito grande estar aqui e poder compartilhar com vocês as experiências. Eu gostaria de chamar para compor a mesa o Irecê Sampaio, para secretariar e relatar aqui os trabalhos, o Antônio Carlos Carvalhais, ele para fazer a secretaria, e convidar para expor o trabalho, a informática no registro imobiliário, o doutor Chicuta, que oi de Chicuta, todos conhecem, que é juiz em São Paulo, e o colega de Santos, Ari José de Lima. A gente planejou, eu estou numa situação, aliás, bastante curiosa, porque além de ter sido convidado para presidir essa sessão, eu também sou coautor do trabalho que está sendo apresentado, juntamente com o doutor Chicuta e o Ari, e de forma que eu vou passar a eles a palavra para que exponham, e na medida das minhas possibilidades, poder dirigir bem esses trabalhos. Senhor presidente e demais componentes da mesa, senhoras e senhores, é com intensa satisfação que nos reencontramos aqui em Fortaleza, cumprimentando a excelente recepção que todos tiveram nesta maravilhosa cidade. Mas o trabalho que nós propusemos realmente demandou muito estudo, muita pesquisa, e eu não vou cansar os senhores, e também eu confesso que não sou especialista em informática, não vamos falar em informatês ou em linguagem própria, que se diz, dos técnicos em computação. Mas, apenas explicar em rápidas pinceladas, eu vou tentar procurar ser o mais breve possível, e deixar depois para a parte de debates, algumas dúvidas que podem surgir. Aqui nós não estamos propondo a opção de uma empresa, ou de uma pessoa especializada, nós não estamos dizendo que este é o melhor programa, este é o melhor aparelho. Não é este o objetivo, mas um objetivo conjuntural, muito mais profundo, em face de uma realidade que está acontecendo no Brasil. E aqui eu lembro de um boletim que eu li pouco antes de vir à Fortaleza, e que dá bem a imagem do que está acontecendo hoje, embora seja até grotesco, gritante, mas é um artigo redigido por um especialista em empresa de assessoria empresarial. E ele dá bem a imagem da situação que nós nos encontramos hoje. E ele reporta, inclusive, aos contos de fada, no sentido de voltar à história da Alice nos Países do Maravilho. no sentido de que encontrava-se ela caminhando no País da Maravilha, quando se deparou com várias alternativas de seguir aquele percurso. Eram várias estradas que ela poderia percorrer. E ela pergunta a uma coruja qual caminho que ela deveria escolher. E a coruja responde, para onde você quer ir? E ela diz, não sei. E a resposta da coruja, sábia, é no sentido, então você pode caminhar por qualquer estrada que você chegará a algum lugar. E é nesse sentido que nós dizemos, que hoje os serviços registrais vêm procurando com bastante intensidade os serviços de informática, vêm se informatizando, vêm se aperfeiçoando, sem que se saiba aonde chegar, quais as metas que realmente deveriam ser alcançadas. Cada um está agindo de uma forma isolada e não está se pensando num sentido macro-institucional. Essa preocupação é que nos levou a escrever esse trabalho. E o que nós estamos verificando é que hoje o registro público se encontra num ponto em que nós temos de ponderar a necessidade de estabelecer algumas iniciativas. Então, esse trabalho visa a reflexão e a propostas de algumas alternativas. Até há pouco tempo, nós utilizamos registrários com caráter pessoal, não há possibilidade de substituir o ato de qualificação por qualquer máquina ou por outras pessoas. Se fosse... Se fosse uma coisa tão simples, não tenho dúvida que muitos já teriam avançado sobre essa matéria. E tanto é difícil que nós verificamos que mesmo no meio dos registradores, compostos de pessoas de grande conhecimento. Nós encontramos também um número muito grande de pessoas que convivem diariamente com o registro, mas têm imensas dificuldades. E essa dificuldade é que tem levado outros profissionais a dizer não é fácil fazer essa qualificação. E é preciso também no Brasil avançarmos mais sobre estudo da qualificação registrária que não tem tido a ênfase necessária. Foi objeto de um dos congressos, mas eu acho que é preciso repensarmos hoje a qualificação registrária frente ao artigo 236 da Constituição e frente à Lei 8.935. E isso é que vai levar os senhores ao engrandecimento no sentido que nós não podemos pensar em termos regionais, locais, mas em termos institucionais. Mas eu não quero ficar alongando muito, então nós veríamos quais seriam as propostas para solução desses problemas, quais seriam as sugestões do grupo a respeito da informatização no registro imobiliário. Eu não vejo outra alternativa senão aquela de qualquer órgão de classe, seja a Noreg, seja o Iribe, de compor um grupo de estudos formado por registradores e por técnicos de informática. Então, nós veríamos mas quais seriam os técnicos, seriam as empresas, seriam, quem seria? Nós somos um país extremamente rico e nós temos faculdades de informática, nós temos em São Paulo, temos a USP com professores altamente especializados, não vinculados com interesses particulares desse, daquele, mas completamente descompromissados com empresas que dirigem, participam ou que fazem alguma coisa perante cartórios ou serviços registrais. Então, nós diríamos é preciso que se estabeleça uma comissão composta de registradores e de técnicos, com professores, analistas e pessoas totalmente desvinculadas e, o principal, comandadas pelos próprios registradores. Eles é que vão estabelecer os comandos que nós devemos chegar. Não adianta exibirmos um programa maravilhoso, não adianta dizer, apresentar na tela, nós ficamos impressionados com qualquer demonstração que se faça, porque é uma realidade que alguns anos atrás não era possível. mas nós não conhecemos as limitações da máquina, o que fazer. Então, nesse sentido que nós diríamos devemos estabelecer um plano com estabelecimento de finalidades, metas, finalidades e metas, formas de organização e formas de implantação. é isso que falta realmente perante o registro imobiliário. É uma realidade que é inexorável, vai alcançar todos. Se nós dissermos, eu não tenho mais idade para me envolver com informática, é um erro até grotesco. Na verdade, é uma máquina de uso tão simples, tão fácil, que hoje grande parte das pessoas que falavam dessa forma abandonam, abandonaram o sistema tradicional. Eu próprio, depois que realmente me integrei ao sistema com uso da informática, já não, nem sei mais onde que guardei minha máquina de escrever. Nem sei. Se me perguntarem, eu falei, não sei, eu tenho duas máquinas de escrever em casa, mas não sei onde estão guardadas. Então, essa é a realidade. nós nos tornamos dependentes. E ela é sentido que nós entendemos que devem os órgãos criar um grupo de estudo. E as experiências no exterior são bastante elucidativas nesse sentido. Veja bem, esse sistema de digitalização da matrícula é um bis em idem, é muito custoso, é a constituição de um metafólio real, quer dizer, é um fólio do fólio, que não tem base legal, não pode substituir a matrícula e não nos percamos nessa discussão de achar que a digitalização da matrícula vai ser a panaceia para resolver os problemas do registro imobiliário brasileiro. Então, eu coloco isso de forma muito clara junto com o doutor Chicuto e o Ari, sabendo que realmente esse é um tema que vai despertar alguns debates e algumas discussões, mas nós estamos aqui para isso, para problematizar, para apresentar problemas que sejam resolvidos de forma técnica, científica, porque estamos nos perdendo nessa perspectiva, quer dizer, nós temos que ter uma base científica para modernizar o serviço registral. Assim, lembrando o Clemenceau que dizia que a guerra é uma coisa séria demais para deixar na mão dos militares, acho que a informática jurídica, a informática jurídica registral é coisa séria demais para deixar na mão dos técnicos. eu acho que se o registrador não puder tomar em suas mãos o destino da sua instituição, corre-se o risco de se desvalorizar ainda mais a atividade que nós exercemos e da qual nos orgulhamos. Então, veja bem, tomemos nas nossas mãos o destino dessa discussão, porque há o perigo de um desvio sistemático muito sério. Aplausos Aplausos Aplausos